Olá Prochoqueiros, está começando mais um vídeo da série Prochoque 25 anos e nesse vídeo a gente vai mostrar pra vocês como é projetar uma suspensão de bicicleta. Estamos aqui com o Cesar, que ele trabalha aqui na Prochoque desde 2003 e pegou a virada da suspensão da monobloque de liga de magnésio, o início da linha ultra e ele já projetou muitas suspensões aqui e sistemas também. Então conta pra gente um pouquinho de como é o primeiro passo para se fabricar uma suspensão. Olá pessoal, o primeiro passo para se fabricar uma suspensão é definir o projeto. Então nesse momento nós temos aí algumas dimensões que já vem na questão da montagem da bicicleta. Então por exemplo você tem ali a definição do comprimento máximo da suspensão mediante o quadro e nesse ponto entra também a definição da modalidade a qual você vai fazer o projeto dessa suspensão pois os quadros variam e isso normalmente é dado pelo curso. Por exemplo, um quadro em cross country, você tem que o curso pode ir de 80 a no máximo 120 milímetros sendo que o normal padrão hoje em dia utilizado é 100 milímetros. Então aí você começa a ter algumas dimensões para poder dimensionar o produto na questão dos componentes que são estruturais, que seria toda a parte ali que você vai ter alguma interface com a bicicleta. Então nesse ponto você tem o comprimento da suspensão, você tem ali embaixo o eixo que você vai utilizar, você tem o comprimento da roda, o tamanho da roda para encaixar na suspensão e você tem também a definição ali da caixa na direção. Por exemplo, se vai usar tubo over, um tubo tapered. Partindo desse desenho, você já tem as dimensões de como o seu produto vai ter que ser feito para que atinja os objetivos que você tem de projeto. Então, por exemplo, uma vez definido essas dimensões, nós vamos para a parte do sistema interno. No sistema interno, você tem as suas ideias, por exemplo, vamos projetar a mola, a mola pode ser uma mola de ar, uma mola helicoidal. Vamos projetar um amortecedor, o amortecedor vai ser um amortecedor hidráulico, pode ser algum outro tipo de amortecedor, como um sistema mais simples, que o pessoal utiliza elastômero. E a partir daí, você tem ideia, tem os conceitos de engenharia que você quer seguir e você começa a incrementar o projeto. Então, vamos fazer um sistema hidráulico, por exemplo. Nós vamos ter ali o desenho das peças, onde nós teremos pistões, válvulas, se você quiser pôr algum tipo de regulagem, regulagem de retorno, questão de trava, onde vai posicionar a regulagem de retorno, onde vai posicionar a regulagem da trava. E com isso, faz-se todo o projeto da suspensão. Terminado o projeto, a parte de desenho, digamos assim, fizemos o desenho de acordo com uma ideia. Então, a engenharia teve a ideia, tem ali algumas exigências que o mercado pede, como regulagem de retorno, trava, alguma coisa nesse sentido, é tudo colocado em projeto. E a partir daí, nós vamos testar se isso é funcional. Então, vai para a parte de equacionamento do sistema interno. O equacionamento é aquilo que você desenhou com as medidas, por exemplo, a medida da câmara de ar, a medida da vazão de óleo, os furos ali dos pistões para fazer a vazão de óleo. Você vai colocar isso aí em cálculo e chegar se o que você desenhou está viável por equação. Se der viável, se é tudo viável, a gente parte aí para uma segunda fase, que sai da parte do projeto inicial. Beleza. Bem, a gente já tem todos esses desenhos, né? E para sair do computador e do papel, qual que é a sequência? A sequência, continuando aí o projeto da suspensão, até ela chegar no protótipo, é, partindo do desenho feito com o sistema já dimensionado e equacionado, a gente vai para a parte de fazer a definição dos materiais. Então, por exemplo, nós vamos utilizar alumínio. Se for alumínio, qual alumínio? Qual liga vai ser utilizada para essa peça? Qual liga para essa peça? Qual tratamento vai ser utilizado? Tratamento do alumínio. Se é necessidade de ser um tratamento que dá resistência ou não, se pode ser um alumínio um pouco mais simples. Se nós vamos a algum tipo de polímero, como por exemplo, poliacetal, polietileno. Se vai ter alguma peça que ela vai ser anotizada. Fazendo a definição dos materiais, nós vamos para a parte de cálculo estrutural. Então, começa a se calcular se aqueles materiais com as suas propriedades estão adequadas para a modalidade, para a aplicação que nós queremos colocar essa suspensão. Depois disso daí, a gente parte para fazer uma análise estrutural em software. Então, se tudo passou, passou na análise estrutural, passou nos cálculos de resistência, nós vamos para a parte de separação das peças. Então, estava feito um desenho de conjunto da suspensão. Por exemplo, nós fizemos, inclusive, o projeto do sistema interno. A parte estrutural e toda a parte do sistema interno da suspensão, ela está totalmente projetada. A gente vai fazer a separação das peças. E essa separação é feita peça a peça, você separa, coloca isso num desenho, separa uma peça com cota e tolerâncias, mais a definição de materiais, para que possa prosseguir para fazer a fabricação do primeiro protótipo. Beleza! Ainda dentro da área de engenharia, a gente tem os testes. A gente fabricou o protótipo e tem que fazer em teste. Como que funciona isso aqui dentro? Laboratório de ensaio são seis máquinas. Essas máquinas foram projetadas de acordo com normas internacionais e também com uma norma BNT, que é uma norma nacional. E precisa, primeiro, que os protótipos passem pelo laboratório de ensaio. Uma vez aprovado no laboratório de ensaio, aí nós vamos para os testes em campo com atletas. Então, as suspensões vão ser enviadas para alguns atletas e também vão ser testadas por nós aqui, como eu, por exemplo, e mais o pessoal da assistência técnica e algumas pessoas aqui da empresa que pedalam. Nós vamos para campo para afinar o comportamento da suspensão. Então, nesse momento, nós vamos ver se ela ficou com o comportamento que a gente espera, se o amortecimento está ok, se o retorno está bom, se as regulagens estão funcionando. E daí, o resultado que vem desses testes em campo, a gente vai afinando o projeto, a parte interna de funcionamento, digamos assim, até chegar no ponto que o comportamento fica aquilo que a gente espera. terminado os testes em campo e aprovado, aí sim ela parte para a fabricação em série e entrada no mercado com o lançamento do produto. É, bacana. Então, né, a gente já terminou, tem ali a fabricação e a gente também precisa mostrar isso para o pessoal, né? Então, próximo vídeo, galera, a gente vai mostrar para vocês como que são os processos e a usinagem aqui dentro da ProShock. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreva aqui no canal para não perder nenhum vídeo dessa série de 25 anos. Até o próximo. Valeu, pessoal. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho